E aí galera, beleza? Meu nome é Nilo Zaki, estou aqui para apresentar o Dicas de Grafite número 20. Então, ô Vinícius, é 20 mesmo? Então 20. Certeza? Então o mundo já faz o que é o Nilo Zaki. Vamos nessa. No Dicas de Grafite de hoje, vou mostrar para vocês formas de pintar com tinta à base d'água e economizar spray. Vamos precisar de alguns materiais. Vamos nessa, tome nota. Como a lista de material para esse Dicas é bem extensa, vamos dividir em duas partes. Você vai precisar de uma lata de tinta, três vasilhas e uma chave de fenda. O primeiro passo é como abrir a lata de tinta. Normalmente, nós não utilizamos uma lata toda na hora de fazer um grafite. Logo, você tem que tomar cuidado na hora de abrir a sua lata para não danificar a tampa. Assim, você consegue tampá-la novamente e utilizá-la em outros trabalhos. Usando a chave de fenda, você colocará a chave de fenda entre a tampa e a lata e fará um giro de 180 graus. Isso fará com que a tampa levante um pouco. Você afasta a chave de fenda, cerca de uns 5 centímetros e faça o mesmo movimento. E assim sucessivamente ao redor toda a tampa. Vá fazendo isso de forma com que a tampa se levante aos poucos. O importante é que você não use força excessiva. Para abrir a lata de tinta, é necessário mais jeito do que força. Com o látex aberto, vamos fazer a diluição em duas dessas vasilhas. As instruções de diluição estão na própria lata, indicadas pelo fabricante. Por que em duas dessas vasilhas? Dois potes diferentes. Nós vamos usar um pote para poder pigmentar a tinta com pigmento comum de depósito. No caso, nós vamos usar o xadrez e no segundo pote, fazer a pigmentação com pigmento serigráfico. Já o terceiro, vamos colocar tinta pigmentada de fábrica. Agora com a tinta diluída e os potes separados, vamos para o nosso segundo momento. E para esse segundo momento, vamos precisar de 50 ml de pigmento líquido. Xadrez ou qualquer outra marca encontrada em lojas de materiais de construção ou casas de tinta. 50 ml de pigmento serigráfico. Esse você encontra em casas especializadas para serigrafia ou casas especializadas em pinturas. O terceiro item é verniz acrílico. Aqui colocamos o galão e o pote pequeno com aproximadamente 100 ml. Uma lata de spray, ao qual a cor deve ser a mesma dos pigmentos. Dois potes com látex brancos diluídos. Um pote com látex azul semelhante ao da tinta spray e dos pigmentos. Um rolo de espuma e alguns pincéis ou varetas que servirão para poder misturar a tinta. E como está escrito no título do vídeo, o objetivo do nosso dicas de hoje é que você economize spray. E como você vai fazer isso? Você vai pintar grandes áreas utilizando o látex o mais parecido possível com o spray. E de forma que não dê diferença entre a tonalidade do spray e a do látex. O primeiro passo é delimitar as áreas utilizando o spray. Vamos delimitar três quadrados nos quais vamos usar os três tipos de látex diferentes. E ver qual deles proporciona o melhor resultado. Vamos pintar nosso primeiro quadrado com o azul pigmentado de fábrica. Quando fui comprar, procurei a tinta mais próxima, com o tom mais próximo, a da lata de spray. Vamos aplicá-lo aqui e vamos ver o resultado. Para aplicar o látex, vamos utilizar o rolo de espuma. Isso porque na hora de fazer detalhes, recortes ou até alguns contornos, ele é muito melhor que o rolo de lã. Uma dica importante é que antes de colocá-lo na tinta, você umideça com água. Isso fará com que ele absorva mais tinta e que fique bem mais fácil de retirar a tinta na hora que você for lavar o seu rolo. Então vamos lá pintar? Agora o rolo já está preparado, já está com tinta. Um tanto suficiente que dê para pintar o quadrado, mas não muita. Para que não escorra na hora que você estiver pintando. Nossa, estou errando tudo hoje. E aí galera, não sei se em casa pelo vídeo vocês conseguiram perceber, mas a tinta látex é um pouco mais viva do que o spray. Ou seja, o azul tem um pouco mais de luminância. Um jeito fácil de consertar isso é colocando algumas gotinhas, duas ou três gotas de preto nesse do latex. Aqui há uma linha que delimita o azul que foi pintado com o spray do nosso azul. Eu fiz um corte bem reto para que você tente ver a diferença. Mas uma das formas de amenizar isso é passando rolo de maneira a fazer um degradê. Assim que secar, você não conseguirá perceber aonde foi pintado com o spray e aonde está pintado com o latex. Dá para fazer uma boa economia, hein? A nossa próxima dica é como pigmentar seu latex de forma com que a cor e o tom fiquem o mais próximo possível do spray que você vai utilizar. O primeiro passo, muito simples, porém muito eficiente, é que você pinte o cabo do seu pincel ou da vareta que você vai utilizar para mexer a tinta com o spray. Você pintando... Irá transformar seu pincel em uma paleta de comparação de cor. Vamos lá? Vamos fazer o teste? Para o nosso exemplo, nós vamos misturar 100ml de verniz acrílico em 250ml de látex branco. O verniz acrílico servirá como aglutinante ou fixador para o pigmento. Para que ele não saia e não desbote da parede depois que você fizer a pintura. Você irá misturá-lo. Por enquanto, não precisa ficar uma mistura homogênea. Em seguida, vá colocando o pigmento aos poucos. Galera, dica importantíssima. É muito mais fácil escurecer uma tinta do que clareá-la. Então, é muito mais fácil você ir colocando o pigmento aos poucos e escurecendo aos poucos a tinta até ela chegar no tom do que escurecer e vir clareando. Lembrando que se você fizer isso, escurecer a tinta e vir clareando, você irá gastar o dobro de material. Gastando mais material, você gastará mais dinheiro. Então vamos lá, vamos colocar esse primeiro exemplo. Vamos utilizar o pigmento xadrez líquido. Coloque algumas gotas e misture. O pigmento xadrez, ele é bom para fazer com médios e claros. Você vai perceber que depois de algumas gotas, ele para de escurecer o latex branco. Pronto, já está bem homogêneo. Porém, não está nem próximo da cor e do tom que queremos. Vamos colocar o dobro. À medida que a tonalidade for aumentando, você deve tomar mais cuidado na hora de colocar o pigmento. Bem homogêneo, porém longe ainda do que queremos. Mais uma vez, bem longe ainda. Comparando com o pincel, perceba que a tonalidade está chegando próximo ao que queremos. Mas ainda temos que escurecê-la mais. Colocaram aí o restante. Ao todo foram 50 ml de pigmento líquido xadrez. Então galera, em 250 ml de látex branco, mais 100 ml de verniz acrílico e 50 ml de pigmento xadrez. Vamos colocar aqui só o resto. Ele ficou próximo ao que queríamos. Mas ao aplicá-lo junto com o spray, vai dar para ver exatamente onde é o latex e onde é o spray. Nós vamos utilizar só o pigmento azul e apenas 50 ml, para que possamos fazer o comparativo entre o pigmento xadrez e o pigmento serigráfico. Após pigmentar a tinta, vamos aplicá-la para ver a diferença. Então galera, olha como ficou o resultado. Ficou bem diferente. Talvez com o dobro de pigmento, conseguiremos chegar ao tom do spray. Porém, não iremos colocar, porque vamos fazer um comparativo entre o pigmento xadrez e o pigmento serigráfico. Olha aqui, deixei essa linha, para que vocês possam ver exatamente a diferença. E vou tentar tirá-la fazendo uma transição. Olha a transição, ficou horrível. Além do rolo estar muito molhado, há muito pigmento branco nessa tinta. Logo, dá muita diferença com esse azul. A outra, comprada, há menos ou quase nada de pigmento branco. Agora você já nem consegue mais ver a transição. Vamos pigmentar o outro pote com tinta branca, com pigmento serigráfico, para ver qual a maior diferença. Vamos nessa. O processo é o mesmo. 100 ml de verniz acrílico. E vamos escurecer, aos poucos, o nosso látex, usando agora o pigmento serigráfico. Lembrando que o pigmento serigráfico, ele tende a ser duas vezes mais concentrado do que o pigmento normal encontrado em caso de tinta. Então vamos tomar bastante cuidado. Aqui. Então galera, ele está bem mais próximo da tonalidade do nosso spray, do que o outro látex pigmentado com pigmento xadrez. Agora vamos para a parede, aplicá-lo, para ver quais são as outras diferenças. O que vocês acharam do resultado? Agora vamos falar os prós e os contras de utilizar cada tipo de látex. Então vamos começar pelo látex que já vem pigmentado de fábrica. Normalmente, esse tipo de tinta é muito boa. Tem uma cobertura excelente. No nosso caso, ela quase não escorreu. E o azul é bem parecido com o que queríamos. Os contras. Ela é bem mais cara do que as outras duas. E você dificilmente consegue comprar um látex pigmentado exatamente da cor do spray. Claro que tem aquelas máquinas que pigmentam látex você levando qualquer referência. Mas o preço daquilo é um absurdo. Então não compreendo. Agora os prós e os contras da tinta pigmentada com pigmento comum de depósito. No caso aqui, usamos o xadrez. Ele não pigmenta bem a tinta. A cor fica muito clara. Qualquer pigmento desse comum que você utilizar com tinta branca. A tonalidade tende a ficar mais pastel. Dificilmente você consegue fazer tons escuros utilizando esse tipo de pigmento. Esses são os contras. Os prós. Você consegue comprar em qualquer lugar. Qualquer depósito de material de construção perto da sua casa tem esse tipo de pigmento. Eles são vendidos em pequenas quantidades. Logo o preço é relativamente baixo. Agora os prós e os contras do pigmento serigrato. Os prós. Ele rende muito mais que o pigmento comum. A pigmentação dele é muito mais forte. Ele é muito mais concentrado. E a cobertura dele junto com a tinta de boa qualidade é excelente. Os contras. Você não encontra fácil para comprar. Tem que ser em lojas especializadas. E ele só vende em grandes quantidades. A última vez que eu fui até uma loja dessa. Eu só consegui achar para comprar de 500ml. Mas mesmo você comprando em grandes quantidades. Se você for comparar o preço de ml do pigmento serigrato com o pigmento xadrez. O pigmento serigrato ainda sai mais barato. Porém eles vendem embalagens de 500ml e de 1 litro. E esse foi o Dicas de Grafite de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando vamos utilizar latex na hora de fazer o grafite. Se você gostou, dá um like aqui. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E compartilhar esse vídeo em seu Facebook. Até mais.